Oh, Jéssica, deixa eu falar uma coisa pra você, Jéssica. Assim, eu não vou poder estar nesse momento assim, desse frio todo, podendo fazer sexo com você. Ai, meu amor, senta aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Senta aqui comigo. Você precisa entender que nesse frio tem umas partes do nosso corpo que muda. Como assim muda? É assim, no caso, eu vou falar abertamente pra você, tá? É meu pé! É, eu vou falar. Eu tenho sabe o quê? Desplasia mamária. Mentira, desplasia. Eu tenho desplasia. Ó, você é louca que eu tenho mamária, que é? Meu pé. É, eu vou falar pra você, eu vou abrir o jogo. Eu tenho desplasia plantar, glacial. No frio assim danado, meu pé ele incha e absorve todo frio. Ai, gente, graças a Deus que é o pé. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que tem a ver o pé com as calças? Que isso, Tren? Ué, agora você me deixou confuso. O quê? Você inverteu alguma coisa aí. Eu? A gente errou desde o começo. E é loucura? Essa marca aqui me deixou me confuso. Vem cá. Vem aqui, eu não me importo com o pé frio. Vem pra cá. Vai, Tren! E a bota? Fica de bota. Ah, eu fico de bota. Então bota. É, Tren! Vamos! Sônia, vou rotear! Vamos rotear! Oi. Sanderson, não dorme não, amigo, não dorme não. Já viu aquele filme de neve quando a pessoa dorme, ela não acorda nunca mais? Eu não sei se eu vou conseguir, mano. Eu sabia, eu sabia que uma cidade pequena ia matar a minha pessoa, mano. Isso jamais aconteceria no Jardim Vaz de Lima, no Jardim Ângela, no Lídia. Jardim Vazelina? Vaz de Lima, coi. Ah, tá. Faz um favor pra mim, Sanderson. Se eu morrer e você ficar vivo, não deixa ninguém mexer na gaveta da Terezinha, não. Firmeza, irmão. E se eu morrer? Antes de você, pede pra Rosichela não vazar minhas ludes ruim, tá? Só vazar as boas mesmo, tá ligado? Tá bom. Sabe, eu vou usar um pouquinho de força que ainda me resta. Mas se eu consigo acender a lareira... Vai, vai. Eu também não consigo, mano. Eu tô que nem no final do Titanic, entendeu? Só não tenho o Marcos e a talma do Leonardo DiCaprio pra me salvar, porra. Ah, ah. Sanderson, é normal. É normal eu não estar sentindo minhas pernas. Sim. Porque eu não tô sentindo as pernas. Não tô sentindo meu traseiro. E nem a bochecha do fofão. Eu também não tô sentindo mais nada, mano. Não sinto mais nada, nem o frio. Foi um prazer te conhecer, bebetão. Você é firmeza, mano. Vai com Deus, amigo. Gente, ai, desculpa, olha só. Vocês não ligaram ainda a lareira? Jéssica, não deu. A gente já tentou de tudo. Vocês não sabem ligar a lareira, não? Não. Nem eu. Ai, gente, que frio que não passa. Oh, meu Deus, vocês estão morrendo de frio. Sim. Vamos tomar chá aqui. Claro, chá. Com as minhas ervas da hortinha. Sim, vai passar já, já. Tem nada aí dentro, gente. Deixa lá. Tem nada. Tem nada dentro. Ora, ora, ora. Se não são os perdedores da aposta, podem me dar meu dinheirinho e dormir lá fora, vocês dois. Olha, lá fora? Firmeza aí, dona Cidilane. Firmeza. Nós reconhece que nós perdeu, tá ligado? E eu quase fui pro saco. Então vai pegar o teu saco e vai dormir lá fora.